Tô Paulo Branco, médico proctologista, hemorróida, né? Hemorróida é uma doença muito frequente, principalmente nos dias atuais, computação, né, você fica sentado muito tempo, quer saber sobre tratamento clínico, pomadas, banho de assento, ou tratamento cirúrgico na forma mais avançada, que eu faço com laser, com anestesia local e sem internação, faz uma busca no meu canal de vídeos, muitos vídeos sobre hemorróida. Chega lá, coloca proctologista doutor Paulo Branco e entra no canal, tá bom? Pessoal, galera do Instagram, arroba proctologista, muitos vídeos sobre a hemorróida lá no Instagram também, tá bom? Um abraço.